e Programa Artes na TV Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você Olá, estamos começando mais um Programa Artes na TV e agora nas redes sociais. Olha, antes do passo a passo, aproveita e se inscreve no canal e aí deixa já o seu like porque aí você vai ser sempre notificado quando um novo programa estiver no ar. Então você já sabe, hein? Programa Artes na TV aqui no canal Rio Artes na Nois no YouTube e olha quem vem por aí Olá meninas, bom dia estou aqui mais uma vez com vocês, né? Para gravar o passo a passo na Caçula. Hoje teremos uma flor de barroco, tá? Essa flor linda aqui, maravilhosa de barroco, tá? O fio barroco com brilho, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho no canal, tá bom? A Caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem Caçula em Copacabana Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara, toda climatizada, escada rolante novas salas de curso com tudo o que você já conhece maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática aviamentos, tecidos artesanato, produtos para carnaval, festas bijuteria e muito mais e nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo você também encontra lojas da Caçula em Campo Grande Bangu, Niterói Alcântara, Vilar dos Teles Petrópolis, Resende Itaboraí, Nova Iguaçu Cabo Frio e agora a mais nova loja da Caçula em Madureira faça-nos uma visita mais informações www.caçula.com e fique ligadinho na Caçula vem muito mais novidades para você cliente Caçula Caçula tudo em um só lugar voltamos meninas vamos começar com essa linha barroco brilho da Círculo barroco não é um barbante barroco é um fio de algodão e esse tem um fiozinho dourado no meio só para dar mais valor a nossa peça começaremos com um anel mágico dois dedinhos você vai rodar a linha nos seus dois dedos e vai fazer um círculo por isso que você fala anel mágico é um anel mágico depois que a gente encher de ponta a gente vai e puxa anel mágico você puxa a linha e faz sete correntes uma dois três quatro cinco seis sete fez as sete correntinhas você vai pular uma duas três e vai entrar na quarta corrente de cima para baixo dá a laçada e põe ponto alto aqui ponto alto um ponto alto nesse mesmo espaço nós vamos colocar mais onze pontos altos depois dessas três correntinhas que a gente pulou um dois três três façam sempre contando direitinho para poder a flor não ficar torta tá bom três quatro cinco seis seis sete oito nove dez onze acabando os onze pontos altos ficaram doze por causa das correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze fez os doze pontos altos você vai pôr um ponto baixo dentro do anel mágico ponto baixo aqui dentro aí estará pronta a primeira pétala da flor tá vendo nós repetiremos isso por oito vezes tá são oito pétalas aqui ó podem ver que são oito tá bom oito vezes repetindo novamente sete correntes uma duas três quatro cinco seis sete pularemos as três primeiras correntes introduziremos a agulha na quarta corrente para fazer os onze pontos altos aí ficarão doze com essas três correntes que a gente pulou tá bom façam devagarinho para poder entender que essa flor ela é muito fácil tá só ela só tem duas carreirinhas essa que nós vamos fazer e mais uma tá para depois colocarmos a folha tá bom feito as oito pétalas eu já preparei uma aqui para vocês ó a florzinha ficará assim ó tá as pétalas delas ficaram moles mas agora nós vamos puxar o fio para poder fechar o anel mágico que eu falei ó puxa o fio tá aqui o fio de início da peça vai puxar ele tá aqui o fio tá aqui o fio tá vendo baixíssimo as meninas que fazem crochê conhecem os pontos direitinho né então não tem como errar ó chegou no meio faz um baixo uma duas três correntes pega outra pétala passa para trás da primeira e faz outro baixo dentro da pétalazinha no meio dela naquele vãozinho onde a gente colocou as doze ó um dois três passa para a próxima pétalazinha ponto baixo vocês vão fazer isso oito vezes ó um dois três para trás passa para o meio um dois três para trás no meio vou terminar essa daqui para vocês verem como que ela vai ficar arrumadinha consertar ela e ela vai ficar consertada certinha tá tipo um girassolzinho sempre de frente ó pétala por pétala uma de frente para a outra põe um dois três tá aqui ó um dois três cheguei na última aqui ó põe um ponto baixo três correntinhas ponto baixo três correntinhas ponto baixo tá vendo isso ó e ela vai ficar assim tá vendo com as alcinhas oito alcinhas por trás ó vão dar oito alcinhas para poder nós começarmos a fazer a próxima carreira que é a do lequinho ó para transformar ela num quadradinho tá vendo com essa flor você pode fazer uma almofada pode fazer um tapete pode fazer um jogo de banheiro pode também usar como ornamentação tá aí nós vamos começar a fazer essa parte aqui agora que é a parte dos lequinhos tá que vão ser feitas atrás prendo atrás aqui nesses elos aqui ó baixíssimo remendei vou fazer três correntes colocar dois pontos altos um dois vai fazer três correntinhas e pôr um ponto alto na cabeça do primeiro ponto alto aqui ó ó tá bom ó mais três pontos altos aí ficará um leque tá o nome desse ponto é ponto leque quem faz crochê conhece ó três pontos altos três correntinhas essa pontinha eu fiz aqui pra poder fazer a folha tá que é a próxima etapa que é a última carreira fazer a folha aqui dentro tá vendo faz o leque de três três e no próximo faz uma correntinha e no próximo espaço aqui ó vai fazer três pontos altos sozinho um dois e três tá toda a volta um espaço são leque no outro espaço três pontos altos tá bom aí ela ficará aqui ó assim olha tá vendo três leque três tá vendo aí vai virar um quadradinho ó pra você transformar no que você quer tá aí terminou aqui ó fez os últimos três tá pronto ó vai fazer um baixíssimo pra arrematar a peça aqui ó tá aí você vai puxa a linha tá vendo corta o seu fio tá vendo aqui ó aí são duas carreiras só a carreira da pétala e a carreira do lequinho tá vendo flor fácil rapidinho faz ó agora nós vamos colocar as folhinhas onde eu falei aqui tá no verde aqui ó tá com barroco barroco multicolo da círculo esse não tem brilho tá vendo nós vamos colocar o verde tá esse barroco da círculo ele é de algodão tá bom tem também de cores lisas se vocês não quiserem fazer de mesclado assim multicolo vocês podem fazer uma cor só que é essa daqui tá bom mas eu tô fazendo mesclado pra mostrar várias cores que a círculo tem do barroco tá bom dá o nozinho ó nozinho do crochê que todas vocês sabem tá vendo põe aqui ó naquele três correntinhas que eu fiz tá vendo você vai pôr dentro das três correntes vai puxar e fazer um ponto baixo faz uma duas três quatro cinco correntes mais um ponto baixo no mesmo espaço uma duas três quatro cinco seis sete oito outro ponto baixo no mesmo espaço tá vendo e uma duas três quatro cinco outro ponto baixo no mesmo espaço aí vai ter uma folhinha com três alcinhas tá vendo essa com cinco essa com oito e essa daqui com cinco tá vendo você vai fazer nesse espaço vai dar um intervalo de cinco correntinhas pra chegar naqueles três pontos altos que a gente colocou aqui sozinho tá vendo uma duas três quatro cinco no meio do ponto dos três que a gente colocou um dois três vai botar o ponto baixo e repetir essa mesma folhinha aqui um dois três quatro cinco ponto baixo no mesmo espaço tá um dois três quatro cinco seis sete oito no mesmo espaço e um dois três quatro cinco no mesmo espaço continuaremos fazendo assim as folhinhas três folhinhas três partes né por toda a volta da pétala ó peraí que agarrou aqui vocês sabem que isso acontece ó tá vendo aí ficará no leque a folhinha e nos três pontos que a gente fez outra folhinha tá vendo vai ficar repetindo aqui 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 por toda a carreira até chegar aqui ó aí quando chegar aqui tá nós terminaremos e ó você corta o fio e a florzinha está pronta tá vendo tá aí depois vocês quiserem trabalhar aqui por trás pra fazer o quadrado fazer a almofada só trabalhar tá bom tá aqui ó tá espero que vocês tenham gostado né e toda segunda terça quinta e sexta e sábado eu estou na loja da caçula tá bom só vocês me procurarem lá que aí eu posso ensinar vocês pessoalmente tá bom um beijo até a próxima programa artes na tv realização caçula artesanato caçula sempre com você e aí e aí Obrigado.